Olá, meus irmãos. Deus os abençoe. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa tão maravilhosa que é a causa do Evangelho. Nós sabemos que a hora que estamos vivendo é uma hora crucial para a Igreja sobre a Terra. Nós estamos fazendo os últimos ajustes em nossa fé para que tudo esteja de acordo com a Palavra, de acordo com a Bíblia. Não queremos estar fora em lugar algum. Por isso, estamos trabalhando diariamente pela fé preciosa, por esta fé que nos tirará da Terra no arrebatamento. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito que quem tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra, as pragas que estão nesse livro cairiam sobre o tal. Lá em Gênesis, os nossos pais se desligaram, caíram da eternidade para dentro do tempo e o pecado entrou por causa de uma única palavra. Também o Jesus no meio da Bíblia disse, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia se encerra da mesma forma. Por isso, Deus enviou um profeta, Malaquias capítulo 4, para restaurar a fé à condição original, para tirar as tradições de nosso coração, tirar todos os credos, todos os dogmas, interpretações, mandamentos humanos, tirar tudo para fora e trazer à igreja a condição de ter fé na palavra original. Esse é o grande ministério de Malaquias 4, converter o coração dos filhos à fé apostólica. Nós somos os filhos dos pais apostólicos. Então a Bíblia fala em Joel capítulo 2, que haveria uma restauração completa da árvore noiva. Deus trazendo o seu povo de volta à fé original. Por isso, o Mambana tinha um tema e ele tinha um lema. O seu tema era Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o seu lema era somente crer, somente crer, tudo é possível. Por isso ele pregou grandes mensagens, especialmente de uma chamada religião híbrida. E ele mostrou que quando os homens, as denominações injetaram seus credos e seus dogmas, suas interpretações na palavra, eles hibridaram a palavra e produziram um híbrido. Por isso nós temos a religião híbrida, né? Temos a natureza, temos a laranja enxertada e assim por diante. São híbridos, na verdade, não são criação original. Por isso, quando você vê, quando Abraão ouviu o conselho de Sara e ele tomou Agar, através de Agar, trazendo o Filho Prometido, ali estava ele injetando seus próprios pensamentos, colocando suas próprias ideias e essa mistura trouxe um híbrido, um rebelde chamado Ismael, que nunca se sujeitou a coisa alguma. Por isso o apóstolo São Paulo, escrevendo aos hebreus, disse que se nós estamos sem disciplina, se nós estamos sem correção, se a palavra não nos corrige, nós não somos um filho, somos um bastardo. Por isso Jesus disse a Pedro, quando Jesus estava lavando os pés dos apóstolos, ele disse para Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. A verdadeira igreja está sendo lavada pela lavagem da água, pela palavra. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, o Espírito Santo tem percorrido essa terra, veja, através da mensagem de Malaquias 4. Depois houve a segunda cavalgada com o quíntuplo de Efésios, trazendo a igreja agora para reproduzir, para refletir a mensagem pregada pelo anjo de Malaquias 4. Por isso a ordem é, vá até o anjo, tome o livro, come-o e depois reprofetiza. Ou seja, reflita o livro, simplesmente repita aquilo que foi pregado. E o ministério do Bombrano é o último ministério, é o último sinal que Deus traria para a igreja. Temos comentado nas últimas conversas sobre os sinais que ele teve de tratar com doenças e aflições, depois conheceu os mistérios do coração, mas o último sinal foi quando ele jogou a pedra para o ar em 1964 e ele disse, o julgamento já começou. E hoje nós estamos bem dentro dessas pragas de apocalipse, ainda não é a grande tribulação, mas está dentro do princípio das dores. Tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tivemos rumores de guerras, terremotos, vulcões e tudo mais. E a cada ano tudo fica mais grave. Várias epidemias têm surgido e agora está aí essa epidemia que tem causado danos ao redor do mundo. E é uma praga apocalíptica, quando eles pensam que estão tendo controle, ela foge do controle de novo. A medicina não tem solução. O Bombrano falou de guerra bacterológica que aconteceria nos últimos dias. Então por isso Deus envia, o enviou, esse anjo, esse anjo que é o Espírito Santo, que tem percorrido o mundo, veja, para sinalar os eleitos, os eleitos dos quatro cantos da terra. Esse Espírito Santo, através do seu profeta, momentos antes da detruição, momentos antes do terceiro ai, ele saiu percorrendo o mundo para sinalar as testas daqueles que são eleitos e daqueles que serão livres das pragas que estão caindo e estarão caindo sobre a humanidade. Por isso há um povo dentro do qual a fé está restaurada. E esse povo se enquadrou dentro da profecia, aquele que é limpo ficará mais limpo e o que é sujo ficará mais sujo. Temos uma tremenda profecia no livro de Ezequiel que diz respeito também a esse mesmo dia. Foi aplicada pelo profeta a este dia. Ela aplicou-se na primeira vinda de Jesus Cristo, quando esse anjo, vestido de branco, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, saiu assinalando as testas daqueles que gemiam por conta dos pecados, das práticas imorais que se faziam dentro da igreja. Ele saiu assinalando. Veja, antes que os anjos destruidores chegassem em Jerusalém, veja, o anjo, o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, marcou as testas dos que seriam guardados, dos que não seriam atacados pelas pragas, pelas mortes que viriam logo em seguida. Setenta anos depois da partida de Jesus, melhor, quarenta anos depois da partida de Jesus, entrou o general Tito com seus generais, com as armas destruidoras e todos aqueles que não tinham ouvido a voz de Jesus Cristo, o Espírito Santo, veja, morreram todos debaixo do julgamento. Então aqui isso se repete outra vez na segunda vinda. O Espírito Santo, veja, através do mensageiro de Malaquias 4, saiu percorrendo a terra para assinalar as testas daqueles que seriam guardados, dos que seriam livres dessas pragas, dessas contaminações que estão caindo sobre a terra. O privilégio de ser um eleito, de ser um crente, é muito grande. Veja, Ezequiel capítulo 9. Essas armas destruidoras hoje são bactérias, vírus, micróbios que são lançados no ar para causar guerras bacterológicas, como disse o profeta, as pragas de Apocalipse capítulo 18, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18. Veja, essas pragas que atingiriam todos aqueles que não têm o sinal. Então, e eis que vinham seis homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão, a sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Veja, o altar de bronze ficava na porta da congregação. O bronze significa julgamento. Veja, ele veio para trazer um julgamento sobre a terra. Nós estamos agora mesmo debaixo de um julgamento, depois que o profeta lançou aquela pedra para o ar em 1964. Por isso que a nuvem foi fotografada, por isso que o pilar do fogo foi fotografado, porque o anjo do Senhor está agora do lado de fora, fora da tenda, no altar de bronze, onde está o julgamento. Veja, E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão, a sua cinta. Veja, o anjo do Senhor, a glória da Shekinah, sai de trás do véu e se põe na porta da tenda da congregação, onde está o altar de bronze. Por isso em Apocalipse 10, quando o anjo forte desce do céu, seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Veja, julgamento. O julgamento começou pela casa de Deus, e agora está caindo sobre a humanidade. Pragas por toda parte, convulsão social, convulsão econômica, tudo está degenerado, e aí está as pragas agora, caindo sobre a humanidade. Mas veja, o anjo selador, há muitos anos, tem estado no campo, assinalando os eleitos. Então veja, e diz ele, o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, o anjo selador, o Espírito Santo, há muitos anos está no campo, percorrendo a terra, e buscando esses eleitos, buscando esse povo redimido, e trazendo-os à expiação original. Veja, antes que as pragas caíssem, o tempo agora, irmão, já é muito tarde, já é muito tarde, as pessoas não se dão conta da hora que estão vivendo, e essas pragas que estão caindo sobre a terra. Se ela, quando encontram alguém que não está debaixo do sinal, selado, essas pragas então vêm para atingir, para trazer à morte. Por isso, o Mumbana pregou nessa mensagem, a liderança, parágrafo 320 e 321, sobre esse dia de hoje. Agora, olhe para si mesmo. Realmente, você é um genuíno cristão da Bíblia? Cheio do amor de Deus? Recorde, a Bíblia disse, nos últimos dias, quando este tempo tomara lugar, ele disse, um anjo marcador, foi através das igrejas, através das cidades, e selou somente aqueles que suspiravam, e clamavam pela abominação, que estava sendo feita na cidade. É correto? Ezequiel 9. Sabemos que é verdade. O anjo marcador, seguiu adiante, e colocou uma marca em suas cabeças, em suas testas, e selou, aqueles que suspiravam e clamavam. Aqueles que não suportaram mais o pecado, a imoralidade, o mundanismo, a corrupção dentro da igreja. Depois daquilo vieram os anjos assassinos, dos quatro cantos da terra, que estão vindo, os vemos vindo, guerras se movendo, que matarão toda a terra. Não havia nada em que eles não pudessem tocar, exceto os que tinham a marca, e essa marca é o Espírito Santo. Esta é a hora para expor o sinal. Esta é uma hora tardia para a humanidade. Mas todo aquele que deu crédito à pregação, aqueles a quem o braço do Senhor foi manifestado, estão nessa hora seguros, debaixo do sinal, o único lugar provido por Deus para adoração. Irmão, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Se ajudou, compartilhe com alguém. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.